2024 está aí à porta e já há uma lista de filmes mais aguardados pelo público. Entre a ação, documentários, ficção científica, comédia, animação e por aí fora, 2024 promete. Começamos pela sequela do Dune, que vai explorar a jornada mítica do duque Paul Atreides, que possui poderes de clarividência que podem permitir que ele guie a humanidade para um futuro melhor. Também o Senhor dos Anéis, a Batalha de Rohirrim, centra-se no destino da Casa de Elm, o poderoso Rei de Rohan. Uma personagem central do Senhor dos Anéis, o regresso do Rei de Tolkien. Brian Cox fará a voz do protagonista. O filme biográfico de Bob Marley, One Love, também é um dos mais esperados para o próximo ano. Dirigido por Reinaldo Marcos Green, contará a história do grande ícone do reggae, tanto da vida pessoal quanto pública. O Beetlejuice, filme de terror cômico de Tim Burton, produzido nos anos 80, vai ter também, em 2024, uma segunda produção que vai contar com a participação de Jenna Ortega. O Panda do Kung Fu, que 16 anos após o lançamento do primeiro filme, foi um sucesso de bilheteira, vai estrear nos cinemas o quarto filme com uma nova aventura para os miúdos e para os graúdos. Amy Winehouse, a cantora britânica, também vai ser retratada numa longa metragem sobre a sua vida. Será estalado por Marisa Abela e terá a realizadora de 50 sombras de Grey. O Prolúdio do Rei Leão, produzido pela Disney, será uma versão focada em Mufasa, o pai de Simba, antes deste se tornar o rei da selva. A Universal Pictures divulgou o primeiro trailer da comédia Bonecas em Fuga, que também sairá no próximo ano, uma comédia realizada por Ethan Coen, que retrata duas jovens desajeitadas, que fogem dos criminosos e igualmente incompetentes, sendo esta a receita perfeita para um projeto hilariante. E desse lado, tem algum favorito? Comente connosco qual o filme que mais espera para o próximo ano. E assim ficou pronto.